Porque um morador de rua ficou ferido com a queda de um muro em Rolândia. Ô Guilherme Batista, o que que tá acontecendo com Rolândia, hein? Parece que tem aí uma nuvem carregada em cima da cidade, é uma coisa atrás da outra. Como é que foi essa história? Pois é, Rivaroli, apesar da cidade ser pequena, uma cidade pacata, muitas ocorrências registradas por lá. Dessa vez, esse morador de rua que acabou ficando gravemente ferido. Ele tava dormindo, Rivaroli, numa construção ali no centro de Rolândia. E não percebeu quando operários chegaram pra fazer a demolição desse imóvel, que já tava realmente bastante antigo. Eles iriam demolir pra construir um novo no lugar. Nem os operários perceberam a presença desse homem, nem o homem percebeu a presença dos operários. Eles começaram a demolir tudo então, e essa parede, esse muro, acabou caindo em cima desse morador de rua. Um homem de 44 anos que ficou embaixo ali dos blocos de concreto e precisou, inclusive, ser resgatado pelo corpo de bombeiros. Ele sofreu ferimentos por todo o corpo, diversas escoriações, contusões, suspeitas de fratura. Reclamava realmente bastante de dor, uma vez que a parede caiu por cima dele. Os socorristas do SEAT tiveram muito trabalho, mas conseguiram retirar esse homem aí, apenas com esses ferimentos moderados que eu citei. Ele foi encaminhado pro Hospital São Rafael, lá mesmo em Rolândia, pelos socorristas do SEAT. Mas é uma história realmente bastante curiosa e preocupante. O morador, ele, segundo a vizinhança, Rivaroli, ele costumava realmente ficar por ali. Usou essa construção aí, justamente pra se proteger do frio, pra dormir. Não percebeu a chegada dos operários e acabou então se ferindo com a queda desse muro, Rivaroli. Você vê que essa situação de indigência, de rua, de pessoas que ficam nessa situação de maior vulnerabilidade, não é fácil, né? Enfrentam absolutamente tudo aí. É um muro que acaba desabando porque os funcionários não viram esse homem do outro lado. Ele tá ali, consciente, tá conversando, reclamando de muita dor, mas são placas grandes aí de concreto com tijolo. Um muro alto, considerável, isso é pesadíssimo. Ainda bem, fizeram as escoras ali, o corpo de bombeiros, foram retirando parte a parte. Aí é quase como desmontar um lego. Tira pedacinho por pedacinho pra que a vítima não fique ainda pior. Foi socorrido, tá bem. Mas é, assim, um momento de absoluta aflição.